Oi, pessoal! A gente vai mostrar, ensinar pra vocês como é que toca a canção do alienígena. E aqui a gente tem o... Murilo! O Murilo vai tocar a mão direita da música, a melodia. Eu vou fazer o acompanhamento. E o Paulo? O baixo. Vamos lá? Parte mais difícil. Ficou comigo, como sempre. Tudo bem. Juro que eu vi bem no meu jardim, atrás de um capim, quando olhou pra mim. Era o alienígena, as peças de cinema, cara de girino, corpo de bim-bim. Um ET menino de outro planeta, mas de novo, enfim, o mesmo problema. Eu não entendi qual que era o tema que cantava assim. Como é que é, Murilo? Não era só um, logo veio o outro Logo eram muitos sorrindo para mim Eram alienígenas desses de cinema Cara de gelino, corpo de pinguim Eram meus amigos de outro planeta Mas de novo, enfim, o mesmo problema Eu não entendi qual que era o tema Que tocava assim, tim-tim por tim-tim Agora os três cantando, hein? Ua, 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 pa, 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 pa. Agora os três cantando? Juro que eu vi